Vamos aproveitar e falar de quantas pessoas já foram imunizadas nas principais cidades aqui da Zona da Mata e Câmara das Vertentes e também quantas doses já foram recebidas. Você está vendo aqui na tela no nosso vacinômetro em Juízes de Fora, de acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura hoje de manhã, 12.172 pessoas já foram imunizadas nessa primeira etapa que contempla os profissionais de linha de frente de saúde e idosos que ficam em lares institucionalizados, tá? Murié vem logo na sequência com 2.635 pessoas imunizadas. Barbacena já vacinou 2.559 pessoas. Ubar, 1.920 pessoas. Ponte Nova, 1.475 pessoas. E Viçosa, 1.304 pessoas. Você está vendo na outra coluna da tela a quantidade de previstas para essa primeira remessa. Mas os municípios da nossa região também já receberam a segunda remessa com doses da Coronavac e também da AstraZeneca, que chegou aqui para a nossa região. Na primeira coluna você está vendo ali quantas novas doses da Coronavac os municípios receberam. O Juiz de Fora recebeu 2.338 doses. Barbacena, 330. Murié, 251. Ubar, 262. Viçosa, 70. Ponte Nova, 41. Isso em relação à Coronavac. Da AstraZeneca, o Juiz de Fora recebeu 7.900 doses. Barbacena, 1.410. Murié, 1.080. Ubar, 940. Viçosa, 820. Ponte Nova, 720. Essas são as informações sobre quem já foi, a quantidade de pessoas imunizadas na nossa região em algumas cidades e também da quantidade de doses recebidas, tanto na primeira fase quanto agora nessa segunda remessa, com vacinas da Coronavac e também da AstraZeneca.